Oi, pessoal da Recreio, eu sou a Larissa Manoela. E eu sou a André Luz Frambar. E nós estamos muito felizes em anunciar pra vocês que daremos voz aos personagens inéditos da nova temporada de Peppa Pig. Estão preparados pra conhecer o Sr. Guaxinim e a Sra. Leopardo? É isso mesmo, esse mês no Distorver Hits e na Nexo.